Estamos aqui na reunião da Câmara de Vereadores de Santo Isabel Copaná, nesta noite de terça-feira. A primeira hora, vereadores como sempre, discutindo soluções para o nosso município. Está em votação a terceira Maraguai, drenagem para a comunicação, né, senhor? Asfalto, meio fio e drenagem. Ok, em votação, favorável de terça-feira, concluída de tarde.